Simper, 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 VETRON! Vamos nessa DJ Marcos! Vamos nessa DJ Marcos! Vamos nessa DJ Gaiato! O novo VETRON Prime chegou! E pra começar o show! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Manda a mão Tchau, 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 tchau Master CD O seu canal de música no YouTube É muita pressão, família Aí DJ, pode aumentar Aí DJ, pode aumentar Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10 E o Marcos já falou Eu já falei Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12 Aí DJ, Marcos Fora do caqueado no carimbo No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu É no meio do pitiu 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 P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P E daqui a pouquinho o bicho vai pegar que o gaioto vai enlouquecer a família paraíse Vamos nessa DJ Marcos Repressão Olha a Jéssica, a Sueli de Folimba E aí Marisa, vamos endoidar Ela fica maluca Quando ela escuta, já quer engançar, ela fica maluca Penta a mão no joelho e vai tremendo a bunda Tem alguém solteiro aqui hoje? Joga a mãozinha pra cima, só que tá solteiro e bate na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão Tchau, tchau E agora Só que acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima e dá um grito Joga a mãozinha pra cima e dá um grito O joelho e dá um grito Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando, as mãos pra cima vai girando Girando, girando a é novinha vendo malo E no final da preta eu te pego no meu carro Olha o balde Santa Maria enloidando Tcha-tcha, tcha-tcha, joga a mãozinha, a mãozinha pra cima Everybody's going to the party, have a real good time E a Sueli gosta Marcos, Marcos, DJ Marcos Aleluia, 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 aleluia Toda a galera do Bairro do Una, lá de São Caetano, de Udivelas Um abraço a mim, toda a galera aqui com a gente, viu? Me aguarde a volta do Betrões, São Caetano! Um, dois, três, vai! Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida Saiu com DJ um dia, e já ficou na pista Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida Saiu com DJ um dia, e já ficou na pista Ai, 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 DJ Al É com você Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho acima do normal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal Quando eu vi o tamanho acima do normal Não era tu que era bandida, não era tu que era Acima do normal E já ficou na fita, não era tu que era bandida Saiu com o DJ um dia, e já ficou na fita Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida Saiu com o DJ um dia, e já ficou na fita Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida Saiu com o DJ um dia, e já ficou na pele E cadê o grito das malvinhas? Ô, na rovinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Que doeripa, confesso, tudo tem moral Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão E não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! Hoje o bagulho é doido, barulho! Brasil! É o vetro invadido, sul do Brasil, garoto! Brasil! Girado, girado, girado! Tive um rato mirandote Tengo que bailar contigo hoy Vi, mi Brasil Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah! Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo me he sentido mantiviendo Toda equipe clássico velho e doido em geral Lá do Icuí, aqui na área, tu veja! Eu quero desligar tu vuelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te aguardes e não estás comigo Despacito Quero desligar tu a besos despacito Toma las paredes de tu laberinto Acerca no topo do meu rostril Jogue o bolsinho pra cima, pra cima E dale o soquinho pro céu Tchau, 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 tchau Viu! Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar O que me fez sofrer Um abraço, minha gatinha Ami! E Jordana Aí, Ágila Um abraço, meu carinho E meu carinho, meu carinho Aqui com a gente, meu carinho Um abraço, você, menino E com a equipe, ficha, ficha Vinte e oito, tudo tá lá Eu vou ficar Eu vou recomeçar E de você não vou lembrar Você é a página virada E aí, você quer jogar? Vinte e oito, tudo tá lá Eu vou ficar Agora vai pegar O que me fez sofrer De nada Eu vou deixar você partir Pra nunca mais voltar Você feriu meu coração Agora vai pegar E a família para esse doidão Onde for reparar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco eu lhe vou sim Será que tem como a moça gritar Baixinho Sei que tá bom Não 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 Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Marlon Branco O rei das aparelhagens DJ de novo DJ de Nilson Incomparável A melhor produção de Castanhal Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Bora no caqueado Caqueado do vetro Vamos nessa, vamos nessa E aí DJ Marcos E aí DJ Gaias Aperte o play, meu DJ Olha o Robertinho e o nosso parceiro Luan E aí Luan Vai no caqueado Olha o peixe E aí Marinho E aí garoto, você é a primeira dona aqui com a gente lá Desde ontem garoto Vinte e quatro horas Daqui a boquina é sua, viu? Salve o caqueado Beleza, nosso parceiro Jarba E o Rafael lá de Jovine Obrigado com a gente, né Marinho? Um abraço do carinho dos irmãos e o Gédson da CKJ Tá bonito Vai no caqueado, caqueado, caqueado Era o super vetro que vocês queriam lá Então toma E aí vocês Fiz no meu quarto Tão sozinha nesse frio Imaginando o que você não vê E a família vinte e mora de Gaspar aqui com a gente E aí 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 Vou te encontrar 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 No cavalo do Marajó Você estava lá Foi como imaginei Vou te encontrar Vou te encontrar Vou aceitar Essas flores que você mandou Não pense que já vou lhe perdoar Uma lua e um bochão Olha o paciço de Santa Maria Vou te encontrar Essas flores que você mandou Não pense que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei por você Flores não sabem amar Um abraço aí Um abraço aí A família Luca Tone Flores não sabem chorar Lá do Barreiro Aí Samara Grande Marcos Simone Luiz E a Ligiane Aqui com a gente Curtindo o Betrão Flores não sabem amar Marco Flores não sabem chorar Flores não vão chorar DJ Marcos Do Super Betrão Seus erros A me amar E daqui a pouquinho O Gaiato vai fazer a onda Pra galera 007 DJ Marcos Olá DJ Marcos DJ Gaiato Todos os meus segredos Foram armas pra você E se pensei que não existem mais Em você acreditei Me entreguei por inteira Te amei Me amar de ninguém Meu coração machucado Olha o Submiss Aí ainda manda o batidão Aí Submiss Se eu aceitar Essas flores que você mandou Marco Esse que já vou lhe perdoar Uma lua e um bom champanhe Vão tocar Se eu aceitar O meu amor que você mandou Não pensei que vão fazer eu esquecer As lágrimas que derramei por você Flores não sabem amar Flores não sabem chorar Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa E segurar Essa aqui é bacana Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o rosto da boca dela Um tá fazendo é fazer uma besteira E o que eu tenho que fazer eu ir no celular Eu não vou pegar E aí, seca, joga, 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 joga Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti, guti Mais uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto E nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço Bebo de guti, guti Mais uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estraga a minha vida Ou a vida dela Chegando mais uma Vem a nossa família para esse curtido O som do metrú Chora, o som do pássaro Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso, amorei Como se fôssemos no caminho Vem fazer o ver Vem fazer o ver Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Como é que é, Paulinho? Estou pensando em como Vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já soube Aí Andressa, aí Priscila Vou embora para sempre Tá aqui na área Juntamente com o Paulinho São amores que deixarão A equipe vinte e bora De Gaspar e pesa aí na área Momentos que foram inesquecíveis É o seguinte Agora de navegando Você tá em peso aqui, né? É verdade É do choque-sou também Um abraço, viu, Marinho? E a galera De Galapé, sul do sul do Brasil Brasil Júnior e Neto É sucesso Romeu Para, 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 para Pega no violão Um copo de cerveja Um uísque e um cigarro E aí? Eu não tô nada bem Em minha ex beijando Tudo em tudo carro Não sei porquê E vou com saudade Chorando, carente Implorando E a galera De Itajaí Doidando Aqui com vocês Um abraço Pra vocês também, viu? E aí, Marisa? Cadê a Lene, hein? Mais uma vez No meu coração Meu PT A culpa é sua Se eu tô aqui Juntada Novo Super V-Drog Me deixa aqui Sofrendo Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor Esse que sentia Ontem eu era o amor Da sua linda E hoje eu sou aqui Alô Peixinho Alô Peixinho Hoje sou passado Por você DJ Marcos e Gaiato Chegando mais um 07 Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela Olha, Paulinho Essa aqui é da sua gata, viu? Diz que o bom da vida É ser solteiro Desde as quatro horas Ajeitando o cabelo, viu? Dois Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro Ou cinco bocas Com beijos que não tem Gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém Nosso parceiro mal Aí o Jefferson Espera De Santa Maria De Mipica E os empolgados E doidando aqui na área também Lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Banda 007 Banda 0 Marcos e Gaiato Como é que é? Eu sei quem ela é O meu ex está ficando com essa mulher Garçom, rodalha, mesa lá Do lado dela Que eu vou desabafar Já bebi toda Fala, Betinho E a família sem fronteira Amigo Manoel De Santa Isabel Fica na área, né Manoel E a senhorita Jéssica Que que é Enfim De Anani Beu Aí Jéssica Nesse homem Meu Deus do céu Preciso avisar Que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Falso parceiro O cara que vai ser papai coruja Parabéns pra você, viu Manoel Ele vai ferrar com a sua vida Prazer eu sou a ex Pena que eu não tenho o choro da criança aqui É o papai coruja É o papai coruja Ele me chamava de amor Precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar Que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vem DJ Marco Vamo acelerando assim pra cima Quem lembra dessa aqui, ó Super Petron Chodossando para Super Petron Prime Bababá Lançando toda a sua estrutura Cunda Badal são Eu necessito que entenda De uma vez Nossa, o Big Yuri A Joyce Felipe E a Ellie Pararra isso aqui, ó Papi 10 E a Thaís É grande Tapanã, né? É verdade Olha a seleção H de São Isabel do Pará Aqui na área Um abraço Todo mundo de Belém do Pará Também, garoto Só dessa vez Pensa em mim Pensa em verás Não acabará A galera da pedreira De Itajaí De Itajaí Aqui na área Que o mundo seja contra De Itajaí Um abraço Um abraço pelo garinho Toda galera De navegante Escute o que tem Aqui dentro Vambora girando 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 Mais uma Cibrofomia E aí DJ Marcos E aí DJ Gaiato Aperte o play Vem meu DJ E aí Gatilha José de Coração Sim Um abraço Dos irmãos aí José Nosso amigo Valdemir e a Selma Estão aqui Completando Dez anos De casado É Vieram fazer o V Vem fazer o V Vem fazer o V E a galera de Joinville Bom abraço Bem você Família Paraíse Verdade Robertinho O cara que lembra Lá do Camburão Gaiato E botar Lá do Camburão Ele tá solteiro Ele tá solteiro né Robertinho Vou andar O trem me derra Tudo e não vá Vou curtir Dança sem parar Na Batida Do meu amor Vou me entregar É o novo Tupinambá DJ Dinho vai voltar Com o novo Tupinambá Como é que é? Vai! Super Eu não posso mais o professor Meio estranho Fico olhando pro lado E o que faço Sai tudo errado Tô cansada de estudar Tô cansada de estudar Tô cansada de estudar Tô cansada de estudar Primeira gente Bora de Maritua Quem que tá gostando do Betrinho? Joga a mãozinha Bracinho Bracinho Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Se beijo Você me Você me eu Ovo Se beijo Você E eu Se beijo Quero te amar Se beijo Você me eu Você me eu Quero te amar Olha a filha do machu 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 Vem, 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 vai começar o show, eu não te esqueci, I love you, dance comigo, vem, Dance comigo, meu bem, o show já começou, fiz essa canção com o amor, dance comigo, Fui na festa para dançar, encontrei você, meu amor, como é linda essa melodia, Vem aqui assim, Alessandra, dá um beijo, faz essa, tem a tua, meu desejo, coração. Mamacos, o show é com você. Cadê a menina da janela? A menina da janela, fica sempre a me olhar, eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu? O meu amor, dá meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela, fica sempre a me olhar, eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela, cadê a voz, a voz, o meu calor, a voz, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, é só dela, só pra ela, é só dela, é só dela, é só dela, é só dela. O mora girando uma, uma! Quem gosta dessa aí, joga a mãozinha pra cima aí! Master CD, o seu canal de música no YouTube. As gachetas do bingolo e pesto bingolo! Aí menina, só um abraço pra vocês aí, tá legal? O representante tá na área. E o Marco diz assim, ó. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Opa! Libera, libera pra mim, uhuuu! Libera que eu tô afim. Faz assim, a briga. Quer que você quer, que sempre é tão bonita. Faz assim, super verdão, o xodosão do bará. Você vai! Quem lembra dessa aqui? Parece que eu tava no mangueirão quando sai o gol do Rima em cima do Pai Sandu. Ou quando sai o gol do Pai Sandu em cima do Rima. Eu me amarro todo dia, eu me observo a fantasia, é seu tesouro. Não te troco por ninguém, não. Vou no brega, com a gatinha, curtindo o som tão bom. As parceiras, o Robertinho! É o sabor! E o Luan, lá de Floripa, aqui lá, né, Marinho! Vamos nessa, Robertinho! Isso é que é ser um dom na paz. Gente, pra quem não sabe, sexta-feira, já tem um vetrô lá em Floripa. Eu danço brega sem parar. E vem a sede, eu quero parar. É a despedida do vetrô! Próxima semana! E a gente vai estar de volta em Belém do Pará, viu? A cerveja que me dá inspiração, eu bebo serpa, eu bebo serpa. A serpa conquistou meu coração. Só bebo serpa, só bebo serpa. Servei a cerveja que me dá inspiração, eu bebo serpa, eu bebo serpa. A serpa conquistou meu coração. Super vetrô, o xodazão do Pará, de desmarcos e ganhar. Só quem sabe, fazeu bem! Parece que você saiu de um sonho. Só vocês vão cantar bem alto agora, vai, solta a voz. Você parece até... Como é que é mais alto? Chegou com essa carinha de anjo. Eu vou abaixar e vocês vão cantar. Pra defender meu coração do mar. Agora! Pra solidão. Chegou pra mim, salva da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração. Tá bonito, Mani. As luzes não estão mais artificiais. A luz e as estrelas ainda brilham mal. Galera lá do bingol, aqui do lado esquerdo do nosso vetrô. Romântico, volta o filme, me deixa sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. Vou sonhar! Até acordar com você. Meu amigo Guinho, tá na área, Guinho. Novo Vedrô! Eu quero ouvir o grito da galera. Jogue a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Na palma da mão. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Vai começar o show para esse garoto! Cinco, quatro, três, dois, um, agora! Jogue a mãozinha pra cima e grita. Ei! 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 Oatão! Ei! Ei! E joga a mãozinha pra cima na palma da mão. Na palma da mão! Na palma da mão! Vai mais bola, manilho! Bora! Bora e doida! O bar e doida! Bora! Sou eu, foi. Sou você, Jair! Hoje a gente tá tudo imprensado aqui, meu irmão. Mas vale de tudo! O que vale é o coração, é a sinceridade de todos vocês, hoje aqui presente nessa noite! E o Gaiato já chegou, chegando! Cadê a galera do Pai Sandu? Só quem é, Pai Sandu? Levanta as duas mãozinhas pra cima e vai cantar sim comigo! É bicolor! É bicolor! Pra cima! É bicolor! É bicolor! É bicolor! E a gente vai cantar sim, ó! Sai! Sai da frente! Sai! Sai da frente! Verdade! Verdade, moninho! E quem torce pro Corinthians! Moninho, segura a batida, deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! Deixa aí! E a gente vai fazer uma onda diferente agora sim, ó! Sabe? Sou paraense! Com muito amor, tá bonito, meu irmão! Vamos contar de um até cinco, maninho! Vamos! E doida! Ai, DJ, pode aumentar! Só vai até o dez! 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 Eu já falei! Bota no doze! 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 Tá bonito! Alessandro! Aqui, João, meu irmão! É aqui em Santa Catarina, meu irmão! Onde é em Blumenau? Sem dúvida alguma, sucesso! Bora, maninho! Vem! Oh! 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 Quem não tem hora pra chegar em casa, levanta a mãozinha! E faz o V, e faz o V, e faz o V, e faz o V! Maninho! Quem é que sabe fazer o V do V, Tronho? A gente vai ensinar a fazer o V certo agora sim, ó! Quem é que sabe fazer uma chave aí na mãozinha? Uma chave, uma chave! Uma chave! Uma chave! Joga a chave na mão direita, joga a chave na mão esquerda! E vai unido assim, ó! E faz o V, e faz o V, e faz o V, e faz o V, e faz o V! Um, dois, três, agora! V, e faz o V, e faz o V V, e faz o 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 V Parado, sul do Brasil, vem, vem, eu quero ver a galera aqui cantar comigo assim, são amores, amores que matam, tá muito baixo, meu irmão, é só parar daqui, eu quero mais alto, são amores, amores que matam, quero ver, meu irmão, mais alto agora. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que matam, bicho, você me perdeu, segura a batida, segura a batida, segura a batida, segura a batida, segura a batida. Ei, 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 para tudo aí, para tudo aí, que porra é essa, tá muito baixo, cadê a galera do Pará, meu irmão? A galera do Pará é uma galera de barulho, eu quero mais alto aqui, um som, 3, 2, 1, canta! E aí, Paulinho? Esse conheço aqui, eu quero mais alto aqui, vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Eu quero ouvir a voz Eu era uma menina E vou Minha chapa nova Boca que não ia dar Agora que é Se você não para de E joga a bolsinha pra cima Na palma da mão Na palma da mão E não para por aqui Porque o bagulho vai ser doido Três Dois Um Agora Quem é que gosta dessa música aí Do Marcos e do Gaiato vai cantar bem alto Agora aí Sou vocês A primeira vez aqui Quando tu me deu sorriso eu te dou um beijo Mais alto vai Como é que é? Quando tu me deu sorriso eu te dou um beijo Vai tirar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Marcos e Gaiato Mixando pra você dançar E o bagulho vai doido agora Eu sempre brindei meu coração Pra fugir de olhar Tá muito baixo Eu quero mais alto Eu quero mais alto Só quem é paraíso vai cantar mais alto Eu vou abaixar Eu vou abaixar O que é o amor Mas tudo bem Esse vetro é uma loucura Cara gente vocês não sabe O carinho imenso que a gente tem Pera essa mulher que tá aqui do meu lado esquerdo Nossa amiga Alessandra Uma das promontas Que tá revolucionando aqui O nosso O nosso sul do Brasil Meu irmão Cara uma das mulheres que apostou E me trouxe o vetro Pra os paraenses que estão aqui E vai vir muito mais meu irmão Prepara tudo galera Que essa festa Esses vídeos aqui Foi tudo registrado E a gente já vai expostar aí Nas redes sociais E o bagulho vai doido agora meu irmão Eu só quero o melhor pra ti Sabes bem que sim Tudo não há ninguém É tudo pra mim Sem ti eu fico perdido Ao teu lado me sinto seguro Vai solta a voz Fez um dedo pro meu compromisso Por isso E aí Filipinho da TF Lá de São Francisco do Pará Tá lá aí Filipinho Um abraço pra você Que é o de garim dos irmãos Eu vou te sumir No super Eu não vou pedir No super Petro Prime E eu vou te encontrar Com o DJ Marcos e Gaiato Bele Brasil Então vamos lá viajar No som que te faz som E aí Raina Um abraço Que é o de garim dos irmãos Olha só Olha só Um desvindo ao outro É isso aqui meu irmão E o Lá Batim Monteiro lá no bairro O Paraíso Na área Essa música é a nova do Petro Se liga aí Segunda 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 Eu sou super Petro Todo lugar que eu olho Vejo você Está difícil É sobre sessão De longe eu ouço Pra viver Fala Gede Suseca J Pra você Tô na área Meu irmão Para pra cima Garoto Assim ó Bora meu Petro Master CD O seu canal De música No Youtube Um abraço O meu amigo Paulo Aí o Batata E a sua primeira dama Tá aqui no setor Fazendo bem Meu irmão Vem novinha Rebolando Rebolando Meu amigo Ramilo Da equipe sal Aí do Icuí Tá na área Hein Ramilo Pra cima Novinha Rebolando 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 Na salte Hoje eu vou Dali a tapinha 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 Hoje eu vou Dali a tapinha DJ É com você Olá BJ Gaiardo Vai O bagulho endoidou 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 É a minha Flaminha do Venguim, meu irmão, aqui na minha esquerda, moleque. Eles vieram fazer o V, meu irmão, também. Aqui, em Blumenau. Galera de Floripa, sexta-feira tem vetro em Floripa, meu irmão. Ô louco, a novinha de saia no croco. Ô louco, ô louco, a novinha de Scottinho. Ô louco, ô louco, olha o coco no meio do povo. Ô louco, ô louco, a novinha de Scottinho. Ô louco, ô dilo. Os amigos de Coracinho, um abraço, viu? Ô dilo, tá bom. Olha, adeus, a Fernanda, o Maico, aí o Fabinho, o show. E toda a galera do Jumbo, é que ele dá cabonagem, meu irmão, aí do Irobo, Pedro. Pum, pum, uma tentada. Pum, 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 pum. E aí, Júnior? Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Aí vem a produção rapidinho aqui atrás. Da dentada, da dentada, da dentada, da dentada. As novinha passam mal. Mister Catra! E aí? Do animal, boquinha do animal. Eu digo o molequinho com a gente, aí o Paulo, a Carla. Valeu, galera do coqueiro! A novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Já novinha alisando a cabeça do troco, e o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, olha o gordo, tinha pressão, tinha pressão, tinha pressão. Patrícia e Mago, pede, Patrícia e Mago, pede, Patrícia e Mago, pede. Olha o Guilho e o Meriba, irmão. E a galera vem de bora, porque vai endoidar tudo aqui. E vai tremendo, vai tremendo, bora, bora endoidar, bora endoidar. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei! Rei! Nera, tu que era bandida, nera, tu que era bandida, saiu com um DJ um dia. Olha a galera vem de bora endoidando, meu irmão. Vai, vem de bora, vem de bora, vem de bora, vem de bora, 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 vem. E aí, Robertinho, cadê o Gé de Superman? Olha a galera, vamos gol! DJ Marcos e DJ Gaiato. Agora formou, meu irmão. O sol tá completado! Só lembrou da galera do Pará, que hoje domingo tem Petron. A portaria vai estar liberada aí, né, Moninho? Até um certo horário pra todo mundo, meu irmão Vai ser onda, é a do Bigueira Moninho, próximo final de semana, dia 23, 22, tem Vetron Em Capanema, sábado em Sarinas, domingo em Bragança Vai ser muita pressão, moleque, prepara tudo E aí, Robertinho? Fala, meu amigo Luan! Um abraço do ganhato, do Marcos, toda rapazeira do Vetron aqui, pra vocês, vem! Alô, Mel! Amigo Helder, tá aqui com a gente, já era e com o Peixe Olha o Peixe, um em dois, meu irmão, tão junto hoje na parada Égua, Peixe, nunca mais, meu irmão Tu é doido, é? Quase tu me mata hoje, meu irmão E aí, DJ Paulinho, consagrado, bora nessa, Paulinho Vem, vem, vem aqui a primeira dama aqui no setor, meu irmão E o Júlio aí, o Jorjão, a equipe Esporte Pará Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão Desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, rebola pra frente, pra fora Periquita boa, periquita boa, periquita boa Porra, sim, tá rolando Periquita boa, periquita boa, periquita boa Porra, sim, tá rolando Aonde tudo começou, né, Robertinho? Verdade, meu irmão, tamo junto, tamo junto Cordinho, desse jeito cê me deixa louca Botando a c... toda na minha boca Eu sei que você vai, eu chupo ela toda Só eu não tenho pra c... ou eu sou louca Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro Caralho, aceita Vai! Meu menino Ricardo, cobrador da nova Maramaia, velha guarda, tá aqui com a gente Aí, Ricardo, cadê você, meu irmão? E joga a mãozinha e tá pra cima, vai! Na conta comemorar eu vou pra deixar o fechandão Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a ronda Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta Vamos, vai, vai! Tô comemorar eu vou pra deixar o fechandão Tô comemorar eu vou pra deixar o fechandão É de deitada que elas gostam É no escurinho que elas gostam Aí, Raílson, Pop 10, cadê a galera do Biguí, meu irmão? Vamos nessa, traz os nomes pra cá, garoto Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho Quem é que tem uma vizinha fofoqueira e levanta a mão e faz barulho? Vai, vai, vai Quem tem amigo viado? E quem tem uma amiga chapa, então? O gordo e também tal de impressão Aqui é o Marcos e o Gaiato botando no doce e na pressão É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam loucas E se o crocodilo te morder, tu fica doida E aí DJ Paulinho? Você dentro do meu carro Você tá na área! Cara, a gente tá hospedado lá na casa do Paulinho Sendo bem recepcionado, inclusive hoje, domingo Vai rolar aquele churrasco especial por lá, tô sabendo E aí maninho, vai lá ver! E aí galera do Pará vai cantando Olha, hoje a Raina tá completando mais um de vida Parabéns, Raina A gente da fobia aí, amigos Te desejo um feliz ano Mais um ninho de vida Aí Rafinha, humildade Obrigado, Mauro Amoral O Raul Amaral aqui com a gente O meu amigo Paulo E a todos os amigos Meu irmão dela aí, Laiane Silva Valeu! Seja bem-vindo, parabéns, viu? No meio do Pichu No meio do Pichu No meio do Pichu No meio do Pichu How about it? No meio do Pichu No meio do Pichu No meio do Pichu No meio do Pichu Yo, 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 yo Ongo Joe! Joe, Joe! He gon' hit it right here, this is a remake Abraço para a equipe Os primos da Farra aqui com a gente Olha só o Fusquinha Digital Aí a galera de Tibó É a galera do comércio E aí, meu amigo Rafael e o Zorba Lá do Pem Trans, meu irmão Um abraço para vocês A galera lá da cadeia No live ao vivo Se liga, meu irmão E aí, como é que é, amor? Cara, a gente tem que abraçar todo mundo, né, meu irmão? A galera lá no presídio Mandando um abraço aí Para o Marcos e o Mundo A Hélio com a gente O Felipe, o Michel, o Primo Rico Do Táxi Obrigado a todos do Bengui aqui Presente com a gente Valeu, garoto! Vem, 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 E aí, Suelen, um abraço pra Suelen, a Jéssica, a Marisa, o Robertinho, galera de Floripa, amigo Jetson, o Seca Jota, velha guarda conhecido aí em todo Interlã, né, meu irmão? E aí, DJ Elison, vamos ensinar essa nova onda que chegou comigo. E aí, vocês, cantam! Abraço aí pras meninas lá do Jaderlândia, pum! Tomara aqui com a gente. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, outro diz que se esqueça. Mas acontece que o meu coração não é de papel, que achou que abre esse afato. Todo abraço aí pro Marcinho, meu irmão. Da equipe Barão Vermelho Prime. E toda a produção do Jean Anderson Belo. Tiaguinho. O Panda. Olha só, meu irmão. Olha só, meu irmão. Sigo esse aí, o Balão, Felipe Martins. Valeu, meu carinho, toda a galera. Valeu, garoto! Tentativas de vão, tenta tirar você do coração, igual querer viver sem respirar, é como querer apagar a chama de um vulcão. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo, faz perder toda razão. Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu sujo, mais, se quero aqui comigo, mais. Vou te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara, vou louco. E aí, Itacílio de Santa Maria? Um abraço, garoto. O amigo Rodrigo, o homem do pão, tá na área, hein, Rodrigo? Ele é a primeira dama, garoto. É o show do pra... Cada dia, quero mais, minha rapidação. Banda 007. Que nem um tsunami, devastando o coração, incendiando tudo. Me faz perder toda razão. Bagunçando a minha vida, já não sei o que fazer. E quanto mais eu sujo, mais, se quero aqui comigo, mais. Vou te amar, tenho medo de sofrer, coração dispara, vou louco. Robertinho, Robertinho. Olha quem assumiu agora o comando do Petron, meu irmão. Quem é? Quem é? Quem é? É o Gaiato, mais conhecido em todo o Brasil. Vamos nessa, garoto. Vem coisa boa agora, garoto. Só pra quem tá apaixonado, canta. Parece que você saiu de um sonho. Ele veio! Ele tá aqui, Ricardinho! Obrigado, velho, aguarda meu moninho. Um abraço, viu? Minha de anjo Pra defender meu coração do mal Da solidão Ai, que chegou pra mim salvar da solidão O que eu vou fazer sem esse meu amor? Diz pro meu coração, meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme e me deixo sonhar Vou sonhar, vou sonhar Até a gente acompanhar Esse Gaiato é uma loucura! Essa distância me mata Eita distância do Pará que mata, meu irmão! Mas nós viemos aqui matar a saudade de vocês, viu? E aí, Luan! Um abraço pra você, garoto! Eu vou abaixar, vou abaixar, não tô nem vendo! Mais alto! E aí, Gatinha Gabi! Então chega aqui rapidona, aqui atrás do nosso Prime! Sozinho já não sei pra onde ir Meu amor Não consigo esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Quem sabe cana me alvo? Primeira você é magado Só vocês, mas solta a voz! Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vá seguir o seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida E aí, Lenny! Dá um chega aqui, Lenny! Rapidinho! Aqui com o Marco! Chega aí! Eu venho na boca esposada Eu vou te sair Entre os peixes E aí, Jailson! Pop 10! Estou na área! Tem a galera do Benguin, meu irmão! Aqui do lado esquerdo, bora! Estou aqui E eu te peço Porque deve me é E aí, Peixe? Meu amigo Peixe, a Erika Olha a dona Erika A minha patrôa, a Erika Cadê ela, meu irmão? Eu posso ter meus pavos Bicho, receberam a gente muito bem lá Lá na laje Égua que laje bacana E aí, Marisa! Eu não posso esquecer Essa vai para a Sueli Vai lá, guarda, meu irmão! O amor O amor Meu amor De Robertinho para a Jéssica Com muito carinho Agora Eu venho na boca esposada Eu vou te sair Entre os peixes E aí, Jôsia, Gabi, a Mexical e a Leão! Combinou tua boca e minha boca Estou aqui E eu te faço É só na ferida, meu irmão! Prepara, Bruno! Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento que tenho por você Oh, yeah! Você é dona dos meus sonhos Fica imaginando a tua boca dizendo assim E aí, Bruno da Polícia, é a ajuda na área, meu irmão! Vem pra mim Lá em Barituba, dá gostinho, vai! Canta! Você parece que eu sou Que precisa aprender O meu amor só vai fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Quando um ano estiver A minha voz vai estar Para mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Olá, DJ Gaiato Olá, DJ Gaiato Essa distância me mata, meu irmão E aí? Essa distância me deixa louco É a distância que me faz chorar Estou me sentindo só Essa música vai de preto pra lona Com muito garim E aí, pretinho? Mas eu preciso te dizer, escute De Robertinho Pra Jéssica De Marisa pra Jélison Olha aí, Jélison Você que é joal, tá na área E aí, Felipe, a ela Cara, a Luciana falou que eles viram e vieram, meu irmão Vou te contar, meu irmão Um abraço pra Luciano Pichito lá no Pergui Fernandes, velha guarda, nossos amigos também, meu irmão Fando, fando o Betrô do Tropical Mas não vá, não vá, me dê um beijo Beijar o que eu sinto Eu não vou te deixar, meu som Eu tô medo, você não vai mais chorar Esse Gaiato é muita onda E aí, Rogério, cadê você? Eu quero mais Depois do amor Quero carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Bora liberar geral Bora liberar geral Jogue a mãozinha pra cima e bate na palma da mão E aí, Miguelzinho Eu sou o Primo Rico Aí, meu irmão do táxi E o Renan Tá na área Eu sou sozinha, amor O que quis pra merecer Amor Sei que eu sou sua menina Não sou um pequeno pra você Não sou um pequeno pra você O que pensa que eu sou E não sou o que pensou Me libera Não precisa E aí, Betinho E aí, Betinho Família Sem fronteiras O meteoro Aí, o Mila E eu sou E não sou o que pensou Me libera Lá de Santos Isabel A galera aqui com a gente A Jéssica Obrigado, meu irmão Meu amigo Rodrigues Aí Tá todo mundo aqui no Prime, garoto Andando Que seja proibido Pergunto com quem me deixou sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que eu sou sua menina Não sou um pequeno pra você Pergunto com quem me deixou sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Sei que eu sou sua menina Não sou um pequeno pra você Para endoidar Para endoidar, vai As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reiviver Robertinho, tu te lembra De onde dessa aí, meu irmão? Lá do bar do camburão, né? Vé, desse bar do camburão Tem história, meu irmão É de fogo Deixe me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles estão de Bujara Alô e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu Equipe cruel Eric Moraes Quem é que está solteiro aqui? Melo Hoje Joga a mãozinha pra cima As mulheres solteiras Aqui de hoje Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Vai Só as mulheres solteiras De hoje Pra cima Pra cima E cadê a mãozinha dos homens Solteiros também, meu irmão? Quem está afim de arrumar uma namorada Hoje aqui? Levanta as duas Quem está afim de fazer a mão gostoso hoje? Querem pensar Eu te amo e sempre vou te amar DJ Zé e Cisuninho Tocam nossa cansa Sua garanta o paixão Do levanta a mão Pra cima É que eu quero ver E bate na palma da mão A torcida do papão A torcida do papão Joga as duas Mãozinha pra cima E bate na palma da mão Na palma da mão A torcida do clube do remo Joga as duas Pra cima E vai E bate E bate E bate E bate 3, 2, 1 Um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A me andar Sorrindo para mim Logo me abraçou Dizendo amor Voltei pra te fazer feliz Estou aqui Nunca te esqueci Muito tempo eu passei Tente procurar Por um bicho de esse Vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti Porque estou aqui Só pra te amar Só pra te amar Olha gente Tem uma novidade Pra vocês Agora que é 2 e 10 A festa vai até 5 da manhã Quem vai até 5 da manhã E levanta a mão Só pra te amar Marcos Família Paranense Vem matar a saudade De uma paralhagem Verdade 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 Olha só Quero mandar um abraço O nosso amigo Michelzinho O primo rico do táxi Daqui na área Alô Renan Um abraço Do Marcos E Gaiota Já já vou aí Com vocês Marinho Verdade Marcos Fazer feio Eles estão aqui Meu irmão Galera do Bengola Eu já te esqueci Esse nosso vetro Representa esse bairro Por onde passa Meu irmão Pode crer Foram tristes Os dias Que vivi sozinho Longe de você Eu até tentei fugir Engana o coração Mas não resisti Porque estou aqui Só pra te amar 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 Parece que você saiu de um sonho Você parece até ideal Chegou com essa carinha De anjo Pra defender meu coração Do mar Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar Da solidão Toda a galera aí Do Caminense do Pará Tá aqui Pesso Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme Me deixe a sonhar Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Master CD O seu canal de música no YouTube Canta É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que sinto Não mudará Tudo que quer mudar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Reais Expectativas Que isso é real Valeu Valeu Não te quero mais Valeu Valeu